Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento SEVEN DESTO DIE Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso SEVEN DESTO DIE E, Jean, o que você tá na mão? O que você comeu? Achei lá na cidade, no último vídeo Achei dois, só um pra você Olha, nem oferece, com menos negócio aí Pô, eu te ofereci, reparti no meio, metade Olha lá que comeu aí, tava bom? Tava gostoso Beba uma aguinha pra descer Bebe uma aguinha pra descer Beleza, Jean, o que a gente vai fazer agora? Hum Ó Ai Eu tava pensando, Cris A gente fazer tipo um chão aqui, ó Um chão, é? Porque, sim Tá tudo meio cheio de buraco aqui Quando a gente tenta subir aqui Às vezes a gente vai pro limbo Tá parecendo a estrada de Minas, né? Tá parecendo a estrada de São Paulo Não Vem pra Minas? Não é nada Calma, né? Não Só da parte de Minas Só da parte de Minas Então a gente tá plaquinha MG, aí sim Tá bom É, eu acho que o que a gente chama é Inanguera, né? Hum Não conheço nada disso, não Conheço, não Ok, eu vou fazer uns frames que eu não tenho Ok Eu também tô com muito frame, não Deixa eu ver Tá ficando de noite, não tá? Tá meio complicado A gente tem que ver isso E esse baú aqui Olha, esse baú tem um monte de rei bale aqui Que treca A gente pegou uma vez algum celeiro louco aí Ué Ué Só fez 48 frames Tinha um monte de plank aqui Sim Sim Te entendo, Cris Que mistério Ai Podia jurar que Ó, eu vou fazer uma pá, Cris Uma pá? Sim Você tem? Parapapá Papá Não Ok, então o que a gente chama pá é choveu, né? Choveu Choveu? Choveu aí ontem? Não, choveu não Ok, eu tenho que fazer mais fel Porque não choveu 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 não, Cris Choveu ontem? Não choveu não Que ator Ok, você tem Scrap Iron Way? Choveu? Não, não Choveu não, não Aqui choveu ontem, é É, aqui choveu também ontem Choveu bastante É, choveu Que ator Ai, ai Ok, fica pronto, fica pronto, fica pronto Pronto, vai dar pra fazer uma pá aqui Ó Ok, choveu? Sei não Fiz o choveu aqui, Cris Pra poder tirar o... Tirar a terra Quando choveu Ok Agora que eu vi que esse baú não vai dar certo aqui do lado, mas tudo bem Sim, depois a gente tira ele Deixa ele aí por enquanto Ok, a gente vai tirar isso aqui, não vai? Não sei Sim, vamos tirar tudo isso aqui E coloca aí Ok, eu vou tirando e você vai colocando então Não Sim Que lugar puto Ah, tá acabando já Ok, tá ficando meio esburacado isso aqui, vai Olha Caraca, tá ficando bacana, olha pra trás É... Tô parecendo aquelas obras mineiras, mas não tá ruim não Que ator Ó Você colocou errado aí, hein, Cris Aham Pô, não sabe colocar os negócios, não? Você tá atravessando a minha obra aqui, pô Esses pedreiros que ficam vindo aqui Enquanto o cheiro eu tô trabalhando Que ator Cava aí direito aí Ok, a gente tá com problema Tá vendo que tá cheio de areia dentro dos blocos Esperar que isso não dê problema não, viu? Essa parte aqui vai ser a mais difícil, essa parte de cima Porque a gente vai ter que cavar bastante aqui Ah, certo, ali vai dar sustância já Vai dar sustância, né? É aterro É aterro Sim Caraca A gente vai transformar isso aqui num... Numa mega base Vai ver Hum... Olha aí Continuar com essas escavações ruins aí Pô, tá perfeito, Cris É digno de Oscar Oscar da escavação mineira Oscar da escavação mineira A cama aqui, ó Aonde? Ok Olha aí Dá até pra dormir aqui Pronto, acabou Eu não tenho mais nada Ok, então eu vou completar os que eu tenho aqui A gente vai ter que buscar madeira, Cris Porque eu também não tenho mais, viu? Ah, a gente vai, né? Eu vou ficar aqui dentro de casa esperando Sim, a gente vai junto Hum... Eu vou junto Eu vou ficar ali no muro Que ator Enquanto você vai lá fora Enquanto você olha lá fora Eu fico aqui no muro te olhando E cantando Essa canção Que paulista De chuveiro Olha lá, vai lá tomar um banho, Cris Ó, tô cavando aqui Ó Vou tomar um banho pra ver se Acabam meus ânimos aqui Ó Por isso que a construção cai Eu vi lá um cara falando, Cris Que mineiro e paulista Construem bem O problema é quando junta os dois É... Faz sentido Não concordo com tudo isso Mas tudo bem Eu acredito que a culpa é do mineiro Eu acredito que a culpa é do paulista É sempre o mineiro O mineiro é culpado Opa Cris, bonde Bond Marimbonde Caraca, velho, outro dia veio um marimbondo aqui de novo em casa, Jean Sério? Jura Eu falei, Cris, que esses marimbondes eles vão aí, né... Eles saem correndo gritando Aaaaaaah Em carnaval Pois é, cara, acho que eles vêm pra cá pular o carnaval, não é possível Olha, tô vendo um cachorro ali Ó vergonha Minha mãe era que matou o marimbondo Que expulsou o marimbondo Olha aí, que risa Eu tive que sair correndo O Cris mesmo não mata o marimbondo, não Não Não, marimbondo Coloca coitado lá pra matar o marimbondo Marimbondo Sai daqui, marimbondo Socorro Socorro Protege Protege Caraca Sim, vai vendo a cena Ah, o Cris tem trauma de marimbondo Eu tenho, cara Fico achando... Eu acho que eu vou morrer pro marimbondo, cara Eu devo ter alergia aí Isso aí... É meu sexto sentido aranha Me acusa aqui Que eu... Que eu tenho que tomar cuidado com os marimbondos, sabe? Que isso é um perigoso Você já foi... Picado pelo marimbondo? Eu não, cara Que isso? Que isso? Que... Que à toa Vai, eu vou arrumar um marimbondo pra você Você calma também? Vou arrumar um marimbondo Colocar aí dentro do seu quarto Pô, é sacanagem Tava lá no banheiro, cara Ia tomar banho Aí o marimbondo Me ajuda Me ajuda Calma Calma Acabou Que susto Ok, mata uns bichinhos Que tá valioso Agora, dá de silêncio Agora você cai Você cai Você tá roçando em mim aqui já Que que é isso? Não Que papo estranho Eu não, sai ninguém O que a gente tava fazendo? O que? Ah, você ia lá buscar madeira agora E ia ficar aqui olhando Sim, é... Isso Você vai lá buscar madeira enquanto fica olhando Isso mesmo Pode ir Tô olhando Tá bom, eu tô indo já Ok Vagabundo O que foi? Eu vou cair duas vezes nisso não É mais legal quando você cai três vezes, né? Três Não cai nem duas Cai três Ai, você... Já vou Tava de uma hora daí Ok, vamos lá, hein Cris É... O que que você quer? Você quer defender ou cortar madeira? Eu quero defender Não tô confiante nisso Eu não tenho nem machado Eu não tenho nem machado Tá acabando Deixa eu reparar ele aqui Ok, vamos... Pegar metade disso aqui Vai Vou reparar meu machado aqui porque... Não pode quebrar o machado Então vai Então vai Não, vai de novo não Não tem nem espeta aqui Ok, tá sem essa Vambora Vai, eu vou ficar daqui Daqui eu consigo te salvar Não consegue nada Lá, tem marimbondo já lá, ó Marimbondo não, zumbi Daqui eu consigo Eu vou te proteger Matei um Você tá com o arco aí? Eu te protegerei, já Eu tô, mas eu não confio nesse arco vagabundo Mas vamos lá Um tempo você pega a manha É difícil, mas não é tão difícil É difícil só Mas é difícil aí Acaba não sendo difícil Porque é fácil, mas no final é difícil Oh, oh, eu não sou zumbi não O que foi? Acertou em você? Passou do meu lado, eu vi a flecha Ah, então Leca Matrix Esse é o tipo de ajuda que você vai ter Ok Cris, é 7 horas da manhã Pode vir me ajudar Tá, não é não Vem cá me ajudar Cris, tô com medo A floresta é escura Vai mais pra esquerda, isso Mais um pouco Vai direita agora Isso Vai pra cima agora, vai Isso Caraca, tem uma cigarra aqui, Cris Vai Tá fumando? Cigarra Cigarra? O que que é cigarra? Cigarro? É um inseto louco aí que ele troca de casca Uma marca de cigarro, né? Sim Fuma cigarra Cris, eu tô escutando Não tem nada, Jean Tô escutando passos em volta de mim em todos os lados Não tô gostando disso Ah, tem um bicho aqui Cris, Cris Cadê meu guarda-costas? Isso aí é um filme, Kevin Costner não tá aqui não Cadê? Olha lá Errou Errei Errei também Não, não pode, na pontinha não pode Morreu Caraca Leca a filme isso daqui, hein Pô, velho Tem madeira, que beleza O que você chamou esse bicho? Sei lá, Cris Eu tava agachado e ele veio correndo no meu rumo Tá, eu vou ficar pertinho de você agora aqui Acende a lanterna aí, Cris Ilumina um pouco Isso Agora eu vejo onde você tá Dá pra iluminar do lado desse treco É, vai, vai, vai Ok Eu não lembro como é que é esse treco Esse treco ilumina bem pra você? É, mais ou menos Um dia você vai lembrar Não pega essa árvore não que essa aí só tá caindo um, vai, Jean Mas ela tá mais perto Pega uma grande, essa aí cai dois Vai, vagabundo Vai logo na grandona lá Quer dizer que é grande? Não Agora é Fica o quatro aí, ó Na verdade, três Eu aumentei um pra dar um mental drama Ok Mata esse vagabundo pra cima É tá com a minha Deixa ela passar reto, deixa ela passar reto Isso Aham Não, deve fazer a curva, o que que é isso? Vagabunda, tu viu? Cê viu? Tô estudando mais Tô estudando mais Tô estudando mais Onde tu tá? Tá agachado Eu te perdi, Jean Eu te perdi, Jean, eu não tô te vendo Tá tudo aqui, vagabundo Não tá me vendo Ai, meu Deus Essas missões de pegar madeira no escuro Vai lá, vai lá Cris, mais, mais, mais Como que ela se aproximou assim? Sei lá, errei Ai, eu tô em mim, caraca Ai, errei de novo Ah, eu tô sangrando, eu tô morrendo. Eu morri já. Fica de dia. Tá sangrando? Eu tô morrendo. Se tiver sangrando, tem bandais. Agora dai. Agora dai. Opa. Não quero ir pra casa, Cris. Não quero ficar aqui, não. Pronto, eles pararam de coisa. Não, Jean. Eu tô com medo. Cris, você tá fazendo muito barulho. Mata, mata logo. Ajuda a matar, meu cabrudo. Eu não tô vendo, tá escuro. Eu não tenho essa luz sua. Que porcaria. Por que que os umbis vem de lado, velho? Caraca, velho. Vem de frente, ô. Maldito, desgraçado. Não quero ver tu fazer isso agora. Pronto. Eu não gosto. Cris bom é uma porcaria. Olha lá o rastejante ali. Correu. Vai, Jean. Ok. Parou de fazer barulho. Vamos quebrar a árvore agora. Que isso? O zumbi eu acho que é do Ibama. É o Ibama, né? Eu vou apagar a luz, porque... Guarda o Florestal. O zumbi Florestal. Zumbi Florestal, velho. Ah, tô estudando mais, velho. Agora estão só andando. Agora dá pra acertar de... De crossbow, vamos ver. Não tá andando mesmo. Que vagabundo, por que tá andando? É, batei! Aí sim. Consegui matar o meu zumbi. Primeiro zumbi com crossbow, eu acho. Sim. Sim. Sim.